A tramitação dos processos tem sido um dos grandes problemas do sistema judicial e neste momento existem muitas pendências. Tendo em conta a questão, o governo decidiu pela criação da proposta de lei do primeiro e do segundo juízo de família e menores no Tribunal Judicial da Comarca da Praia. Abre-se a possibilidade de mais celeridade na resolução de conflitos na área da família e de menores. Como sabem, o tribunal que se ocupa das questões de casamento, divórcio, das relações entre pais e filhos, da tutela de menores, portanto, é um tribunal muito importante que vai permitir com que esses assuntos sejam resolvidos de forma mais célere e a tramitação processal seja muito mais célere. A criação do projeto-lei permite também a contratação de mais oficiais de justiça e funcionários judiciais para que o trabalho seja feito com mais celeridade, conforme avança o ministro da Presidência do Conselho de Ministros. Também o governo decidiu fazer a primeira aliteração do decreto-lei que regula as condições de acesso e de exercício de atividade de mediação de seguros. O permitir de acesso ao exercício de atividade de mediação e de seguros às instituições financeiras permite desenvolver o setor da banca de seguros no mercado cabo-ferdiano e também permite alargar o âmbito da atividade seguradora. E permite, mais importante ainda, ao nosso país ganhar robustez institucional e legal, ser mais competitivo na área de seguros porque permite harmonizar as práticas internacionais. Que antes, com a linha B do decreto-lei em vigor, não era permitido acesso aos bancos, que agora, com esta aliteração que estamos a fazer, estamos a permitir esse acesso. Diz ainda que trata-se de uma modernização do sistema de seguros, pensando também no fator da competitividade.